Olha o que o Espírito Santo de Deus me revelou, meus irmãos. Aqui agora, quando eu estava orando, atenção São Paulo, atenção Brasil, irmãos de outros países que estão me ouvindo, Deus mandou falar agora para todos os irmãos, desta forma. E diga também que eu sou juiz, que vou fazer justiça pelo meu povo. Há dias atrás, quando eu estava orando, eu estava cramando, antes de acontecer tudo isso, eu estive até passando aqui o que Deus me mostrou por cima. Glória a Deus que a figueira ia começar a balançar. Glória a Jesus, glória a Deus. Queridos ouvintes, eu quero passar agora o recado do Senhor. Para todos os irmãos que me escutam, todos os crentes da terra, todos os evangélicos, todas as igrejas evangélicas. Deus está falando, Deus está falando. Jesus, Ele está falando. Se arrepende, volta ao primeiro amor. Volta com como era antes. Ori kanda lamasturimi kanda lamastey. E muitos não têm nada ouvido. Glória a Deus. O Senhor Jesus me mostrou, meus irmãos, claramente, que a figueira vai começar a balançar. Principalmente, meus irmãos, aí, no ministério da igreja pentecostal, Deus e amor. Porque Deus está falando, Deus está falando. Se arrepende, volta como era antes. E muitos não estão dando ouvido. Glória a Jesus, glória a Deus. Atenção, irmãos pastores, que me ouvem. Jesus está falando claramente agora, com todos os pastores aí, que estão me ouvindo. Volta a pregar como você pregava antes. Você que não prega mais aí a santificação. Você que não prega mais aí a santa doutrina da palavra do Senhor. Deus está falando claramente que a cobrança já vai começar. Porque muitos estão brincando. Você não ensina mais aí a igreja, como deve andar. Você não ensina mais a igreja aí, como deve se comportar. Você não está ensinando mais o povo aí, como deve andar. Para ir morar no céu. Para ir morar com Jesus. Então Deus vai começar a balançar a figueira, pastor. Se você não voltar como era antes. Se você não se humilhar adiante do Senhor. Não voltar a pregar a sã doutrina. A santificação da palavra do Senhor. A cobrança de Deus vai começar aí sobre a tua vida. Porque Deus não é brincadeira. Jesus não é brincadeira. O Senhor me mostrou claramente. Atenção, irmãos. Que a figueira vai começar a balançar aí. No nosso ministério. E eu quero dizer para todos os irmãos que me ouvem. Que vai começar a entrar até mesmo algumas friezas aí. Em algumas congregações aí. Glória a Jesus. Glória a Deus. Porque, meus irmãos. Deus está irado. Deus me mostrava claramente. O próprio Espírito Santo de Deus. Se afastando. Atenção, irmãos. Que me ouvem. O Espírito Santo de Deus se afastando. O próprio Deus permitindo. Por causa do pecado. Por causa do mundanismo. Por causa da vaidade. Da corrupção. Deus vai permitir até mesmo. Pessoas aí cair em demoniadas aí na igreja. Com a permissão de Deus. E muitos vão até passar vergonha. Vão começar a passar vergonha. Até mesmo aí nos altares. Glória a Jesus. Glória a Deus. O próprio Deus vai permitir. Até mesmo pessoas aí endemoniadas caem na igreja. E começar até a bater em obreiros e obreiras. Aleluia. Porque não tem nada ouvido a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Portanto, Deus está falando. Se humilhe, obreira. Você que corta teu cabelo. Você que pinta teu cabelo. Você que anda aí se maquiando. Anda com o sapato alto. Deus está falando. Volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor, irmão obreiro também. Você que anda aí na vaidade aí. Na carnalidade. Você que anda com essas calças apertadas aí. Você que anda aí com esses tênis aí. Até mesmo em cima dos altares. Com as roupas mundanas. Deus quer que você volta como antes. Você tem que ser o cabeça. Você não pode ser cauda, não. Irmão pastor. Você que não prega uma doutrina. A cobrança de Deus vai começar sobre a tua vida. Porque Deus está irado. Deus está irado. Pessoas até mesmo fazendo teatro em cima dos altares. Pessoas até mesmo fazendo teatro em cima dos altares. Deus está irado com tudo isso. Então, portanto, Deus está falando claramente. Há de vir coisas terríveis. A qual o Senhor vai permitir acontecer aí na igreja de Cristo. Porque muitos estão brincando com a palavra. Igrejas evangélicas que antigamente, que é outrora, pregavam a sã doutrina da palavra do Senhor. E hoje em dia, não prega mais a doutrina. Não prega mais a santificação. Por causa da corrupção. Por causa do pecado. Oricanda la masturianda. Deus vai começar a permitir. Ele está falando claramente. Deus vai começar a permitir coisas aí terríveis acontecer. Oricanda. Deus vai balançar a figueira. Deus vai balançar a figueira. Porque muitos estão brincando com a palavra. Muitos estão brincando. Orianda. Muitos não querem mais santificar a tua vida. Muitos não querem mais orimicandala, mas orimicandala, abandonar o pecado. E atenção aí a todos os irmãos que estão me ouvindo. Quero falar também para os irmãos aí que têm pregado a santificação. Têm pregado a sã doutrina. Você que está em oração. Você que está em jejum. Você que está aí. Aricanda la maj clamanda ao Senhor. Deus vai começar a permitir. Vocês orarem aí do altar. E pessoas começaram a cair endemoniadas. Essas pessoas crentes. Crentes aí. Muitas das vezes que tomam da ceia. Abrem culto. Até mesmo pregam. Aleluia. Mas não está na sã doutrina. Não está com a vida no altar. Não está na santificação. Então Deus vai começar a exaltar aí. Os ciéis que têm pregado a sã doutrina da palavra do Senhor. Por quê? Porque Deus não é brincadeira. Falsos profetas também, hein? Quem me ouve aí. Está cheio de falso profeta em nosso meio. Passando aí revelações da carne. A cobrança de Jeová. Já vai começar a passar também sobre vocês aí. Que tem falado aí o que Deus não tem mandado. Toma cuidado. Se arrepende. Deus está falando. Volta como era antes. Se arrepende aí. Pastores mundanos também. Que estão em cima dos altares. Até mesmo em adultério aí. Concordando com o segundo casamento. Terceiro casamento. A espada de Jeová vai passar aí. Sobre você. Seu pastor mundano. Você que não concorda mais com a doutrina. Você não concorda mais com a santificação. Deus está avisando. No nome do Senhor. Se arrependa. E volta. Ao primeiro amor. Porque todos aqueles. Que não tiver. Na sã doutrina. A cobrança de Jeová. Já vai começar a passar. Em nome do Senhor. E o Senhor está falando claramente. Pastores mundanos. Você que está aí só. Aprofundado aí. Na teologia. Aprofundado aí. Somente em livros. Mas não aprofunda mais na palavra. Não prega mais o arrependimento. Não prega mais a salvação. A cobrança de Jeová está aí. Para a tua vida. Deus está falando claramente. Se você não voltar. Ao primeiro amor. O Senhor vai começar a permitir coisas terríveis. Coisas terríveis. Que vão começar a acontecer. E você vai ver que Deus é Deus. Que Deus não é brincadeira. Se você não tem capacidade mais. Para pregar a doutrina. Se não tem capacidade mais. Para pregar a salvação. Entrega o teu cargo para outro. Que tenha compromisso com as almas. Porque o pastor que tem compromisso com as almas. Ele prega a doutrina. Ele prega a santificação. Orimikanda lamai. O Senhor já está permitindo. Muitas igrejas aí. A frieza espiritual. Pessoas que entram na igreja. E não recebem nada. Pessoas que entram na igreja. E saem vazio. Por causa da frieza. E Deus vai começar a permitir. Mas ainda agora a frieza. Este gelo. Este vento. Agora que Deus está me mostrando. Que vai passar aí. No interior das igrejas. Este vento que vai passar. Aqueles que estiverem em oração. Aqueles que estiverem em jejum. Aqueles que estiverem sendo fiel. A sã doutrina da palavra do Senhor. Guardando os princípios. Deus há de livrar. Deus há de guardar. Em o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Está aí o recado de Deus. Está aí o recado de Deus. Para todos os irmãos que me ouvem. Todas as irmãs que me ouvem. Jovens também. Deus manda falar aí. Para todos os jovens. Jovens. Deus quer levantar vocês, jovens. Se espelhe aí. Em homens de Deus. Homens de Deus. Que guardam os princípios. Jovens se espelham aí. Orimicanda la masturianda. Naqueles, aleluia. Que tem compromisso com as almas. Naqueles, aricanda la masturianda. Que tem compromisso com a palavra. Com a doutrina da palavra do Senhor. Porque, jovens. Mas, Jesus me mostrou também claramente. Que se você. Ficar se espelhando. Muitas das vezes aí. Neste jovem mundano. Neste pastor mundano. Que não tem compromisso com a doutrina. Que não tem compromisso com as almas. Vocês não vão suportar as lutas. Que estão para vir. Alguns jovens vão até se desviar. Oricanda la masturianda. Mas aqueles que estiverem firmados. Na palavra. Sendo fiel na doutrina. Deus há de exaltar todos estes jovens. No nome do Senhor. Está aí o recado de Deus. E que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.